Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, tô voltando com mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim trazer, ó, a comparação das minhas chapinhas vou falar sobre elas e vou dar minha opinião também então se vocês querem assistir esse vídeo, vem comigo Então amores, decidi trazer aqui, ó, a comparação das chapinhas eu fiquei de trazer esse vídeo, gente só que eu precisava usar mais a da Taif pra me ter uma opinião um pouco mais formada sobre ela então eu não trouxe esse vídeo logo quando eu comprei a da Taif porque eu não tinha muita opinião sobre ela usei já bastante vezes, já fiz cartas com ela saiu o vídeo aí no canal, gente se você não assistiu, confere porque tá bem engraçado também e aí, gente, eu tenho uma opinião pouco mais formada acho que tem só uma coisa que eu não testei nessa da Taif aqui que foi negócio de química mas vou falar tudinho sobre essas chapinhas e vou dar a minha opinião, qual que eu compraria sabe, qual que eu compraria eu tenho as duas mas se eu não tivesse nenhuma e estivesse procurando uma prancha pra comprar olhando o comparativo, qual que eu escolheria então, bora lá pro vídeo vamos lá questão as duas são bivolt, tá tanto essa quanto essa se você chegar e conectar numa casa que é 110 volts 220 volts sei lá como é que fala isso, gente eu sei que é só isso sei que vocês estão vendo aqui embaixo elas vão ligar tranquilamente porque as duas são bivolt, tá bom outro ponto que eu anotei aqui que eu acho muito importante muito importante antes de eu ter a da Britânia eu não achava importante mas depois que eu comprei a da Britânia eu acho importante que é o controle de temperatura a da Taif ela não tem esse controle de temperatura então ela é 180 graus e tipo, só vai entendeu a da Britânia ela tem aqui o controlezinho de temperatura que vai de 100 a 220 então aqui, ó você regula a temperatura dela tá então assim ao meu ver é um ponto positivo pra da Britânia tá outra coisa aqui que eu anotei assim eu acho importante numa chapinha eu acho importante que é a questão do cabo giratório tá a da Britânia ela tem o cabo giratório ó tranquilamente já a da Taif não tem tá apesar dela ser um cabo aqui ó é bem grosso aqui gente então assim pra quebrar aqui a pessoa tem que nossa é muito difícil eu já tive chapinhas que quebravam muito fácil aqui e às vezes tinha que fazer remendo uma confusão não é giratório mas é bem resistente o cabo bem resistente mesmo já a da Britânia o cabo também é resistente bem bom e ó super giratório então vocês podem ficar tranquilos se você tem esse medo aí de que quebre aqui né outro ponto que eu anotei aqui também tá então assim na questão do cabo giratório se a pessoa não liga as duas ok mas se a pessoa liga ai Debra eu gosto de chapinha que tem cabo giratório então essa aqui vai ser vai ter mais um ponto a mais aí com você tá outra coisa que eu anotei aqui que é o sistema de trava o que que é o sistema de trava é um botãozinho ou uma chavinha que mantém sua chapinha assim ó fechadinha sabe quando você vai guardar quando você vai viajar vai colocar numa bolsa vai colocar num lugar em vez dela ficar assim tem um sisteminha de trava que ela fica fechadinha é então a da Thais ela não tem ela fica assim ó você carrega ela desse jeito aqui mesmo pra onde você for e guarda ela assim mesmo a da Britânia ela já tem esse botãozinho aqui ó tá você faz assim e ó se você apertar aqui ela trava aí fica fechadinha não fica tão fechadinha mas tem um sistema de trava aqui aí se você apertar o botão pro lado de lá ela abre olha aí ó eu acho isso um um ponto positivo porque as vezes você não tem né espaço ou não quer deixar sua chapinha tipo assim guardada assim até pra não né não ficar passando coisas aqui na chapa então eu acho muito importante esse sistema de travamento aqui então se a gente for levar em consideração mais um ponto pra da Britânia ok vamos lá outra coisa que eu anotei aqui que eu acho importante por quê? porque a gente pode acabar esquecendo sair na correria deixar a prancha ligada em cima da cama e você pensa meu Deus deixei minha chapinha ligada então assim essa da Britânia aqui ela tem o desligamento automático tá até escrito aqui ó se você ficar um tempo sem utilizar sem manusear sem passar a mão no cabelo e deixar ela lá quietinha ela sozinha vai desligar e de boas você não vai correr risco de queimar o seu lençol de queimar a sua cama de pegar fogo na casa porque você esqueceu a chapinha ligada por algum motivo a da daife não tem esse sistema de desligamento automático e ela não desligou sozinha não então assim se ela tiver e eu não sei pode deixar aqui nos comentários pra quem tem essa chapinha há 5, 10 anos pode deixar aqui nos comentários mas das vezes que eu deixei ela não desligou e eu pesquisei e não encontrei que ela tem um desligamento automático então você precisa tirar ela da tomada porque senão né pode ser que queime aí alguma coisa e vocês não podem esquecer e nisso o ponto positivo pra da Britânia total porque às vezes eu sou muito esquecida gente então assim pra mim deixar lá em cima do sofá em cima de algum lugar é fácil então eu acho esse sistema de desligamento automático muito bom tá mas essa daqui pelos meus testes pelo que eu li não tem mas se tiver pra quem tem ela há mais tempo que eu tenho há poucos meses pode deixar aqui nos comentários tá bom a questão de fazer químicas Debra qual que é melhor pra tá fazendo um botox uma selagem uma progressiva no cabelo assim tem as chapinhas próprias no mercado pra se fazer progressiva botox selagem tá tem as tops 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 que eu ainda quero ter muito uma se Deus quiser eu vou conseguir comprar tem que é 400 reais 500 reais elas são bem bem caras mesmo mas tá as duas aqui entre as duas o ponto que eu tenho pra falar pra vocês eu nunca utilizo essa chapinha pra fazer botox pra fazer nada tá ela eu utilizo assim no meu dia a dia fiz escovinha uso ela tá então eu não sei se você utiliza essa chapinha pra fazer progressiva botox selagem e e tem uma boa experiência ou não teve uma boa experiência compartilhe conosco aqui no canal porque eu também quero saber essa daqui eu já utilizei ela pra fazer química vocês já viram aí várias vezes eu fazendo hexamarroquina o bebê toque da prohal eu fiz com ela e fiz no dia a dia também então essa aqui o por ela ter a placa revestida de titânio ela não é tipo totalmente de titânio igual as tops do mercado mas ela tem a placa revestida de titânio ela traz uma selagem melhor para a progressiva o bebê toque botox a selagem se a pessoa selar direitinho que não é o meu caso porque eu selo daquele jeito mesmo que vocês me conhecem dá super certo e a temperatura 220 graus também é muito boa é bem quente então você consegue utilizar ela pra fazer sua química sim tá eu super indico porque o preço dela é bem em conta tá se você não tá podendo comprar essas agora dá pra você ir mantendo com ela assim tranquilamente já essa daqui eu nunca utilizei pra fazer então não tenho como opinar sobre isso como eu já utilizei essa acho boa e recomendo sim tá bom a questão da superfície quente tá vamos lá é a superfície da taife esquenta e a superfície da britânia também esquenta que é essa daqui de cima porém o que eu notei das duas essa aqui esquenta muito mais muito mais tipo se você der um toquinho assim ó você pode queimar os seus dedos facilmente de tão quente que ela fica essa da britânia dependendo da temperatura que você vai colocar aqui ela não fica tão quente então às vezes você vai fazer um cacho alguma coisa você consegue pegar na ponta dela às vezes você vai fazer alguma coisa você consegue segurar na ponta dela sem que te queime instantaneamente como foi o caso dessa aqui que eu utilizei isso é baseado nas minhas experiências tá gente então essa daqui pra você segurar aqui na superfície é mais tranquila e aí eu achei mais tranquilo pra segurar não é que não esquenta esquenta assim só que um pouco menos do que essa daqui com relação a preço tá ao que eu paguei tá eu paguei 70 reais nessa chapinha da britânia e paguei paguei 89 reais nessa chapinha da taif porque eu era tipo assim eu sempre fui doida por essa chapinha sempre quis ter real mesmo sabe de verdade e aí eu paguei o dia que eu comprei meu secador depois eu fui lá e comprei ela porque eu gostava muito dela mesmo sem nunca ter usado sem nunca ter tido a experiência essa daqui eu paguei 70 reais essa 89 eu acho o cabo deixa eu só medir o cabo delas aqui gente chapdex aqui eu acho que o cabo das duas são do mesmo tamanho deixa eu ver não a britânia tem um cabo um pouquinho maior e a planta da britânia é bem maior né comparada a taifel a planta da britânia é bem grande certo outra coisa que eu quero falar pra vocês as duas tem luz indicadora essa daqui tanto indica quando tá ligada indica quando você muda de temperatura tanto pra mais quanto pra menos ela fica piscando quando você muda de uma temperatura pra outra e quando ela atinge a temperatura ela para de piscar essa daqui também tem luz indicatória de que ela está ligada e essa daqui tem botão liga e desliga ó botão desliga e desliga fica bem aqui e essa daqui não você liga direto na tomada e ela já liga tá e agora depois que eu já falei tudo isso aqui ficha técnica pra vocês né com baseado nas minhas experiências na minha opinião eu vou dar tipo assim o que eu compraria o que eu acho melhor tá vamos visar no seguinte se você tá com condição e tudo mais e quer que tenha as duas pode ter as duas ah tá outra coisa que eu tenho que relatar é a experiência do alisamento delas no meu cabelo gente na verdade eu vou ser bem sincera com vocês então falando bem a verdade pra vocês utilizei as duas pra fazer prancha gosto muito do alisamento das duas tá as duas não fica devendo em nada nada no meu cabelo todas que eu uso deixa minha raiz lisinha pega na minha raiz tranquilamente tá muito boa eu sinto que essa aqui me dá mais uma firmeza sabe quando eu vou pegar na minha raiz e fazer eu sinto que ela me dá uma a pegada dela é mais eu gosto mais da pegada dessa aqui na raiz e no fio do cabelo essa daqui já é bem deslizante ela desliza igual a manteiga então você passou ela escorre mesmo ela vem de uma vez as duas muito boa pra alisar eu amei não tenho que reclamar mesmo de questão de alisamento as duas arrasam e é isso as duas não puxam o cabelo tá talvez você teve experiência com elas e elas puxaram o meu cabelo nunca puxou nem essa nem essa não puxa mesmo elas deslizam fácil no cabelo então vamos lá Debra se fosse pra eu comprar pra você comprar se você não tivesse nenhuma vendo esse vídeo eu escolheria a da Britânia por que eu escolheria a da Britânia porque ela dá pra você fazer sua química você pode usar no seu dia a dia e ela tem controle de temperatura também que eu acho importante e todas as outras questõezinhas que fazem diferença gente tipo pra mim faz o botão de trava o controle de temperatura que você pode às vezes principalmente pra quem gosta muito de fazer chapinha mas não quer usar em alta temperatura porque se você compra uma chapinha igual essa que é 180 você não tem controle o que ficou quente você usa essa aqui não você pode pôr uma temperatura um pouco menorzinha pra tá fazendo o seu cabelo se você gosta de fazer chapinha não quer danificar muito o cabelo você passar na ponta você pode diminuir a temperatura e passar só nas pontas isso traz uma facilidade e é um bônus a mais que eu acho a chapinha da Britânia é mais barata que a da Taif quando eu comprei não sei o preço delas hoje hoje, hoje, hoje vou olhar no site das Casas Bahia e vou colocar aqui pra vocês o comparativo da Britânia com a da Taif e o preço dela hoje no mercado e é isso eu compraria a da Britânia opinião principal de todas Debra qual é a sua preferida da Britânia ou da Pag gente é uma pergunta que até eu não não sei responder a questão de fazer cachos no cabelo a da Britânia também é melhor eu gostei a da Britânia é bem melhor pra fazer cachos e os cachos ficam mais bonitinhos porque como essa daqui é mais quadrada vocês estão vendo aqui o acabamento dela é bem arredondado então os cachos ficam bem mais bonitos com essa daqui se vocês quiserem ver os vídeos eu fazendo tenho vídeos fazendo cachos com a da Britânia e fazendo cachos com a da Taif então vocês podem clicar aqui no card que aí vocês vão conseguir também ver mas essa questão aí se você quer uma chapinha dois em um três em um quatro em um tá tipo a da Britânia você faz química usa no dia a dia ainda faz cachos maravilhosa né muito boa isso minhas considerações ah tá minha preferida eu tenho que responder gente sério eu não conseguiria falar qual que é a minha preferida aqui tudo bem qual que é a minha preferida nossa que dificuldade eu gosto muito das duas mesmo mesmo de verdade gente eu gosto muito das duas nossa gente eu acho que eu não vou conseguir responder pra vocês real real não tem como as duas são minha preferida não tem como eu não consigo por mais que essa daqui tem mais coisas e essa aqui tem menos coisas ela não ela entrega um bom alisamento eu tô querendo se eu for falar nas questões de Débora de te atender melhor a da Britânia porque ela faz N coisas que eu gosto essa aqui me atende menos porque ela só fica na questão de alisar meu cabelo então se fosse pra escolher em questão de funcionalidade no meu dia a dia essa aqui ficaria mas em questão de alisamento as duas entregam muito bem muito bem brilho fica super liso então eu não tenho preferida as duas moram no meu coração e as duas são minhas preferidas até o momento não sei às vezes eu compro uma outra que vai ficar assim vai ultrapassar as duas no momento as duas estão no mesmo patamar pra mim em questão de alisamento do meu cabelo tá em questão de funcionalidades a da Britânia ganhou nesse nesse quesito do vídeo tá bom então foi esse vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram tem as duas já teve experiência com uma ou com a outra deixa aqui nos comentários também o que você achou qual você preferiria qual você acha melhor eu também quero muito saber sua opinião tá bom então foi esse o vídeo se você gostou deixa o like aqui pra mim que ajuda muito no canal não se esqueça também de se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito com esse canal tem vários outros vídeos aí e também siga no meu Instagram que eu vou deixar bem aqui embaixo pra vocês tá bom muito obrigada a todo mundo que me assistiu até aqui um beijo enorme pra vocês tchau tchau